Música Então, peço que o Bíblia se afetar e fazer o Bíblia de Vitania, Senhor. Leisaria 66, versículo 15 O Senhor Deus ficará no meio do fogo, os seus carros de guerra, tão como uma flora de vitania. Ele irá descarregar-se com os indivíduos, a sua ira curiosa. E as chamas de fogo do seu castigo, com o fogo e com a espada, o Senhor vai castigar o mundo inteiro e matarão todos os seus carros. Palavras na salvação. Ata da enquaderta 37ª sessão ordinária da oitava legislatura da Câmara Municipal de Itaguarim, aos oito dias do meio de outubro de 2019, às 20 horas, no prédio da Câmara Municipal de Itaguarim, presente todos os vereadores, que soube a proteção de Deus por abertos e trabalhos da presente sessão. Iniciando com o livro e o versículo da Bíblia Sagrada, em seguida com o livro dado da sessão anterior, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por todos os vereadores presentes. O final do dia, o projeto de lei número 217 de 2019, que dispõe sobre a lei plurianual de 2018 a 2021, o projeto de lei número 218 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2020, e também o projeto de lei número 219 de 2019, que dispõe a estima, reseta e fixa a despesa de Itaguarim para 2020, juntamente com o pareceres, foram colocadas em discussão e votação, e foi aprovado por todos os vereadores presentes em segunda votação. E não havendo mais nada na foto do dia, e mais nada atrasar, o senhor presidente convocou a todos os presentes, e convocou nova reunião para o dia seguinte, no óbito 10 às 20 horas, na Câmara Municipal, e encerrou a presente sessão. E eu, Carlos Cordero Alves, para poder consultar a agente presente, a área que é a voz de interprovar que está assinado por hoje. A área que é a licença de sessão, a votação. A área que é a licença de sessão, a licença de sessão, a licença de sessão, a licença de sessão. A área queouание de sessão, a licença de sessão, a licença de sessão. A gente tem que dar toda essa coisa sem para a altura de sessão, e a welcome aела que varia a segunda votação da indicação. O senhor e a licença de sessão? A grade é, gelado para ler. A de mangueira, mal parecido. É, mas não tem mais ninguém. É, mas não tem mais ninguém. O Luiz é tanto cheiro de uma bruxa assim. Pode prender o outro. O torcedor, o bicho, está um pouquinho mais. Mas aquele torcedor é todo bem. Não vai no campo, vai lá. Vai pôr-me um churrasco, e não será. O meuaud, não tem mais. Vem lá, batro, tá? Vem lá, batro. Vem lá, batro, batro. Porque tem mais, bota, bota. Bora, comece? Bote, com ci... Não, bote, essa é a cara é a fase. Bote, bota, não tem mais. Aí não é mais que então, bote, cê se. Lar... Mas se aparente, você quiser mais uma barata. Agora, não tem mais se aparente. Ajuda com o outro, a opção. E agora ele está aqui no rádio, no rádio, no rádio, no rádio, no rádio, no rádio. Voltando ao trabalho, caminho para a terceira votação, projeto de lei 217-2019, pela terceira votação, juntamente com o Brasil, projeto do Brasil e da discussão. Está em votação do senhor, rádio, no rádio, no rádio, no rádio. O projeto de lei de 218 de 2019, 28 de agosto de 2019, juntamente com o parecido, está em discussão, está em votação, o senhor é que era aprovado, é uma das suas questões, aprovado ou aprovado. O segundo projeto de lei de 219 de 2019, 28 de agosto de 2019, juntamente com o parecido, está em discussão, está em votação, o senhor é que era aprovado, é uma das suas questões, aprovado ou aprovado pela última votação. Não tendo mais nenhum projeto, é um reino de primeira na polpologia, passando para a discussão pessoal, com a palavra Beatriz Alvarado. Questão de oração do presidente, caros colegas, boa noite, boa noite. Obrigado. 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 eu vou falar também sobre esse assunto lá, mesmo com saúde, a gente... Se não for para atrasar, a gente tem uma menina lá internada, e a falta de remédio lá no cante, né? Eu não entendo o porque, né? A falta de remédio, até uma antibiótico simples, antibiótico lá no sono, não tinha. Aí eu conversando também com a dentista, a Rosana, ela fala que não falta lucro, faltando instrumento, faltando aquilo descartado que ela usa para ter os atendimentos. Muitas vezes está cancelando os atendimentos com falta de material. Fez um pedido no armário, que ela está nesse sistema, tem mais de seis vezes, não foi atendido. Então, assim, na verdade, é uma bagunça, porque o verdadeiro secretário de saúde não é da área, que hoje nomeada mesmo é a primeira dama, mas quem manda lá é a filha dela, que nem nomeada, mas como ela não está nomeada, ela não está ficando lá. Então, não está havendo problema para ter uma área de boa saúde. Além dos remédios que não está tendo, não está tendo em burro, não está tendo em seringa, qualquer simples exame está tendo que pagar lá também. Eu não sei se vocês sabiam, mas exame em síntese lá, tem que pagar também. Tem que dar uma contribuição, mas não faz. Eu nunca vi falar um cliente desse. A Bruna, fez o exame, teve que pagar. É uma bicharia, né? Mas eu acho que a culpa é de graça, 100% de graça. Não tem que cobrar nada. Está cobrando nada. As cotas de exame, de cirurgia, não dá também. Tem gente lá que pega uma bicharia, tem dois anos que está esperando, determinado tipo de exame, determinado tipo de cirurgia, e não sai. Fala do tempo, ele fala que está no sistema, está no sistema, está no sistema, mas nunca sai abaixo da pessoa. Do jeito que foi, morro, e não fez o exame nenhum. Né? E a outra questão que eu queria que os colegas também ajudassem, setembro agora fez um ano. Um ano que eu fui lá na garagem municipal, lutar, para não dar seguida naquela obra. Setembro de 2019, fez um ano que eu fui lá lutar, que o dia que apresentou o projeto, teve muita oportunidade. Eu lutei de todas as formas para não continuar. Aí quem quiser, né? Aprovar oito a um. Continuar a obra. No dia que eu tive a obra, eu pôs no tijolo lá. Pôs no tijolo, a primeira empresa entregou, já soltou a obra, não quis dar seguimento na obra. O dinheiro que a prefeitura tinha que injetar, injetou-lhe dinheiro e não deu seguimento, está lá parado, tem um ano. Se daquela época estava já detonada as estruturas, imagina agora, depois de um ano já, da mesma forma, as estruturas tudo exposta, o lixo, o mato, árvore nasceu lá dentro, agora não vai precisar, mas continuar. Mas mesmo assim, cadê o dinheiro que fez a continuação da obra, para continuar a obra? O dinheiro que foi aprovado aqui, que aprovou em torno de 160 vírgula da continuidade dela lá, para adequar o projeto, para continuar com alguém residente? E ele diz, dinheiro, essas respostas nós precisamos. Um verdadeiro secretário de saúde que realmente entenda a área, não adiantou eu lá, eu não sei também não, mas depois a gente estava citada, e eu entendo que aqui no nosso município tem gente que estava citada, ela está navegando na área, que se preocupa em cuidar bem da área da saúde, o povo trabalha um pouco muito humilde, um pouco bom, porque não fica dando trabalho, não fica dando canseira. É pouca coisa, o povo, o povo daqui da Marisa, se fez, agora falta até de teóia para aplicar lá e tal, nós estamos chegando à esquerda. E essa é a palavra que os colegas mentais desse título até cobraram. Verdadeiros realmente lá, secretários de saúde, que se preocupam lá com saúde, se preocupam com as coisas que estão precisando, lá que está faltando a outra coisa. Só essa é a palavra. Doutor Pedro, mas é uma palavra do dia, eu quero informar o vereador, e com certeza a todos os vereadores e vereadoras, e se vocês quiserem, eu vou fazer um convite com o prefeito, vir aqui explicar, juntamente com a secretária da saúde. ele, com o secretário, aí o governador pediu o secretário aí para comunicar com ele, fazer um convite com ele, para explicar o que está acontecendo, no que da obra, realmente, você tem razão. e o vereador está aí para cobrar as irregularidades, as coisas que estão deixando de mudrir, e isso é o trabalho do vereador. então, eu acho que o especialista está muito certo, e nós, todos vereadores, nós temos a obrigação de cobrar isso. Então, eu vou pedir o oitvá, o prefeito do amanhã, e fazer um... se for preciso mais um convite, se encaminhar o grande de cá, faz um convite para ele, pedido para ele ficar com a secretária da saúde, explicar o que está acontecendo, e isso, ouve o secretário também aqui, com ele, com ele, com ele, com o Rafael, sobre a obra que ele realmente votava, para eles iniciam a nova obra, e não foi concorrida. E não só era uma das obras, mas a reforma do postinho. Por que que a contrapartida não entrou, e nem vai terminar essa obra? Será que é que ia terminar essa obra só o ano que vem? Só na época da campanha de polícia? Será que dá para a campanha? Só pode ser, porque já deu espaço o tempo, teve que terminar essa obra. Onde é que falta, não falta de 100%, de 100%, não falta 20% para procurar a obra. Então, aí, é uma falta de respeito com o povo de Itaguarã. Não só com nós, tirando o oito, se eles tivessem a comunicar na Câmara, mandaram o que eles para a Câmara, nós não tivéssemos essa obra, nós tivéssemos participar da festa deles, não comunicavam. a Câmara, eu fiquei saindo, hoje de manhã, na padaria, fazer compra, compramos com a Câmara. Aí, o Joaquim Márcio estava lá, mais um junto com o Adriano. Aí, eu falei, ó, eu estou indo para Goiânia, vou ficar conversando, senão eu não falo logo, eu estou indo para Goiânia. Ela falou, você não vai dar nada dessa dessa criança, não sei não. Ela falou assim, mas você não ouviu no senhor na rua ainda? Então, nós, velho, nós estamos obrigados a sair na rua, ver o que eles vão fazer quando nós vamos participar, depois que nós, se sempre descansar, nós que temos que analisar esse dinheiro que eles fazem essas festas, eles têm que comunicar com a Câmara. Isso é a falta de respeito fundamentalizativo. Que nós, que nós, vereador, não vereador, nós estamos a maior oportunidade possível. sem nós, a Câmara não faz nada. Então, eu tenho que respeitar a Câmara, vereador, caminhar um ofício, não usar prefeitura de Câmara Municipal, sem comunicar a Câmara. É por causa do senhor na rua sempre que está acontecendo isso. No mandato passado, o vereador, o ex-presidente, o Batista, sempre falaram assim, eu não comunico, só põe Câmara Municipal e nós não comuniquem a Câmara. Tudo que está fazendo, nós estamos realizando, ele está usando a Câmara Municipal, Prefeitura e Câmara Municipal. Então, para ele usar a Câmara Municipal, ele tem que comunicar a Câmara, comunicar ao presidente, ao vereador, para que vai concluir uma festinha, para nós participarmos. E o Eurônico ia ter reunião, para participar da festa deles, depois de impedir a gente para adiar essas reuniões, as reuniões adiavam. Quantas festas já fizeram aí que nós adiamos a reunião? Então, isso é falta de consideração. Falta de risco, feito com o Legislativo. Ele está caludinho, está caludinho, querendo mandar ele, manda sim, eu e ele, nós temos que respeitar ele. Mas ele tem que respeitar o Legislativo. Não é desse jeito de tráfico que eu me dei agora, não. Por isso, eu quero ser impuncente, e nós, sempre que eu unir realmente, vai falar a mesma língua, que a comunidade vai agora, não é o Prefeito, não. É a Câmara do Vereador. A Câmara do Vereador que manda tudo que aprova, tudo que eu tenho que gastar. Então, ele tem que respeitar. Foi para anunciar o nome da Câmara. a Prefeitura, hein, que é um jornal que vai fazer uma festa, assim, ele tem que mandar um piso para a Câmara, não usar o microfone na rua, o cara está usando o nome da Câmara, sem participar, sem avisar, e sem convidar a Câmara do Vereador. Então, eu quero agradecer a todos, que foi o vereador, o vereador, o secretário, a secretária, a moça-de-vozada, a coberta, o nosso filmador aí, o filho do vereador, a mulher, a esposa do vereador, o secretário, o filho do vereador. Então, eu, mais uma vez, eu falo para vocês, nós, nós não temos valor, com respeito, nessa casa, cúmulo, dez da vida. Porque do que está acontecendo, eu nunca, eu nunca consegui um emprego, com uma eleitor, meu, nunca pedi de eleitor, pedi uma vez, com um serviço, com uma carinha, e não era nem eleitor, porque lá em casa, todo dia, ele me amolava, eu falava, não, não tem jeito de colocar, depois disso, ele foi um pouquinho, para trabalhar. Então, não precisa de liberdade, não, só essa é a palavra, eu agradeço a todos, encerrado a minha decisão, e convoco-se hoje para amanhã, às oito horas, até encerrado a minha decisão.